Hoje eu fui a um jogo de futebol com a missão de chegar perto do maior ídolo do Corinthians, Alexandre Pato. O meu maior desafio era evitar as distrações que me apareciam. Quis comprar uma camisa do time, mas era tão cara que eu passei mal. Fui parado por um elefante gigante, que é o mascote do time, presador a Pompeu e até por um casal que estava sendo feliz na minha frente. Mas minha missão era muito maior que isso e ali estava o meu alvo, o homem, Alexandre Pato. O jogo começou e logo teve pênalti para o Pato cobrar. O que será que ele pensou nessa hora? O jogo foi esquentando e o técnico da outra equipe foi expulso. Foi o momento perfeito para despistar os seguranças e chegar perto do meu objetivo. Quando consegui chegar perto, fui muito bem recebido. Não consegui falar com o Pato, mas pelo menos virei amigo do Vinícius Júnior.